Segundo a palavra dos próprios jurados, essa mulher aqui é uma das melhores cantoras dessa temporada do America's Got Talent. Ela fez um cover muito incrível de uma música muito difícil de ser cantada, segundo as palavras do próprio jurado Simon. Então sem mais enrolação, vamos ver como foi esta apresentação. I am a Registered Nurse at San Quentin State Prison. And I've been singing for most of my young life. And I'm just so happy to be here today. So you are a nurse at? San Quentin State Prison. And you've done that for how many years? 19. Wow, wow. Have the prisoners ever heard you sing? When I first got there, after I sang a song, a riot broke out. Then I had to triage everybody. Wow. So I waited all these years and then they asked me again and I just did it two months ago and it was peace. Do they know at work that you're here tonight? No, I haven't told anyone at work that I'm here, just my family. And what brought you here this year? Destiny. Yeah. I don't see myself anyplace else but here right now, Simon. And Didi, what is the, what's the big dream? You know, it's always been a door. I get to this door and I never get to go through it because it's something. Yeah. So my big dream is to make that door and walk through it. I love that. And take care of my family. What a great answer. I promise you, we're all rooting for you. So best of luck. Thank you. And I am telling you, I'm not going. You're the best man I've ever known. There's no way that I can ever go. Darling, there's no way. And no, Lord, no way I'm living without you. I'm not living without you. I'm not living without you. See, there's just no way. There's no way. Please, baby, don't leave me, baby. Now, what you say? Hold me, baby. Come on. Hold me. I know, I know, I know, I know, I know. Hey, some of the rivers who'll strike and kill you, I'm not gonna leave you, there's no way I will. And I am telling you, hey, my God, no way. Você é o melhor homem que eu conheço E há no jeito, há no jeito Não, 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 não E não, 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 não Eu vou viver sem você Eu não quero ser free Eu estou dizendo, dizendo, dizendo Love me, love me, love me 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 I thought it was spectacular Thank you You know, it's coming from your soul It was a beautiful treat to have you here tonight Thank you Mighty To be honest, I thank you One of the best singers we've had this season Wow Yeah Thank you It was incredible It was just building and getting better and better Then the shoes came off and you were just down on the floor And you were just giving it your all You can really feel how much you want this spot and I feel like you nailed it Thank you Howie You said every time I went through that door something happened and I couldn't go through the door And I think that you are out, you are free Welcome to the world that you deserve to be in Thank you Oh, not just for some Oh, Zee There's nothing more frustrating than when you've got talent and you just can't be heard And I promise you Tomorrow Things are gonna just be better Sweet love And I think you're gonna inspire a lot of other people Would you dedicate this song to anyone? To everyone that was told no Keep going Cause one yes can change your life And who are you gonna call if you get through it? My mama Is she here? Yeah, she's right there Hi mommy Hi mommy Didi, I mean seriously you picked one of the hardest songs in the world And you absolutely nailed it I think you did amazing Thank you Okay, Howie You know you said one yes can change your life I'll give you your first yes Thank you Heidi Second yes Three yeses Three yeses Yes I think that makes it one, two, three, four yeses Thank you Thank you That makes it one, two, three, four yeses Three yeses Yes É por isso que o Américas Gotat é um dos maiores palcos de talentos do mundo Por ter apresentações como essa Mas eu vou voltar e bater na mesma tecla do que eu falei nos últimos dois vídeos que eu postei Faltou o botão de ouro Eu já falei em outro vídeo que nessa temporada cada jurado tem direito a dois botões de ouro Fora o Terry Crews que também tem direito ao botão de ouro Só o Simon que já apertou duas vezes e não tem direito a mais nenhum botão de ouro Então nessa temporada não tem desculpa para apertar o botão de ouro para apresentações que merecem Mas deixa isso para lá e vamos falar dessa incrível apresentação que a gente acabou de assistir Mais uma candidata para brigar pela Américas Gotat de 2024 Com o botão de ouro ou não Isso não tira o brilho desta apresentação O importante é que ela passou para a próxima etapa E vamos poder ver como vai ser a disputa do título deste ano Que vai estar acirradíssimo Bom, lembrando que este vídeo vai estar no nosso site Legendado em alta qualidade Sem autorações especiais por conta de direitos autorais É só você conferir o link na descrição deste vídeo E se você não é inscrito no canal Clique no botão vermelho abaixo para se inscrever Ative o sino de notificação Assim você não perde nenhum vídeo do canal Então esse foi o vídeo de hoje Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.